Olá pessoal, tudo bem com vocês? Esse é mais um vídeo aqui. Nesse vídeo, pessoal, eu quero estar ensinando como vocês podem fazer o processo para vocês estarem ativando a lixeira aqui do seu gestor de arquivos. Para você que desativou a lixeira ou até mesmo a lixeira já veio desativada e você não está encontrando ela por algum tipo de ocasião, eu vou estar ensinando como vocês podem fazer o processo para estar ativando ela novamente para você poder utilizar, porque muitas das vezes você exclui ali alguma coisa, só que depois você quer recuperar e não tem como mais porque você excluiu. Sendo que se você estivesse com a lixeira ativada, você poderia acessar apenas a lixeira e estar recuperando aquele arquivo, aquela imagem, aquele vídeo ou até mesmo aquele aplicativo. Então vamos lá. Para fazer esse processo, primeiramente você vem, clica aqui na parte da Samsung e vem nos meus arquivos. Então vamos lá. Clicando nos meus arquivos, você vai vir nos três pontinhos aqui na parte superior e vai vir em configurações. Clicando em configurações, você vai procurar pela opção que fala sobre lixeira. Já é a primeira opção. Gerenciamento de arquivos. Lixeira. Mantenha os arquivos e as pastas excluídas por 30 dias. Você vai pegar e vai ativar essa função. Ativando isso, a lixeira já vai ser ativada novamente e tudo que você excluir vai ser mandada para ela. Tá bom? Então é isso o vídeo. Eu vou deixar esse vídeo por aqui. Não esquece de deixar aquele like. Até a próxima, pessoal. Valeu e tchau. Tchau.